Neste barracão está concentrada a equipe envolvida na produção das fantasias. Para o Natal deste ano serão em torno de 260 personagens, alguns conhecidos do público, outros vão estrear neste desfile. Para dar conta de tanto trabalho, setores foram organizados, e um deles é o das costureiras, e elas têm muito trabalho a fazer. As reformas em peças antigas já começaram, assim como a confecção das novas fantasias. A Amélia de Oliveira, costureira há 25 anos, faz parte da equipe. Além de a gente ensinar o que a gente sabe, a gente aprende muito também com a equipe. E o Natal é sempre uma magia, os figurinos são muito especiais. Sim, com certeza. Cada peça que a gente faz é um prazer, é uma vontade de melhorar, de fazer melhor sempre. O Selimar integra o setor elétrico, mas até então dos carros alegóricos. Este ano ficou responsável por ajudar a iluminar as fantasias, que recebem fita de LED. Nessa parte das roupas é a primeira vez que eu estou. É um desafio. É, sempre há uma coisa diferente, né? Mas não é um... aqui é mais delicado do que a parte elétrica que normalmente eu faço, né? Para o desfile deste ano, são mais de 350 pessoas envolvidas, entre a equipe da Prefeitura e voluntários. Simone Dalfovo, que coordena o desfile e a decoração do Natal de Pato Branco, conta que 11 novos carros alegóricos vão entrar na avenida. Com uma cara totalmente nova, para o nosso Pato Branco, né? Já que é o Natal de Pato Branco, então é o nosso carro de Pato Branco. Em altura, vai ser o mesmo tamanho, porque a gente não pode ultrapassar os 3,80 metros. Mas de comprimento, vamos ter bastante novidade, sim, e bastante interação também. Os trabalhos aqui no Barracão do Natal de Pato Branco seguem a todo vapor até o dia do desfile. A data marcada é 26 de novembro, quando acontece a grande abertura do Natal de Pato Branco. O desfile, inclusive, vai passar pela Praça Presidente Vargas. E a expectativa é grande. Este ano, haverá show com a família Lima. A expectativa é de mais um grande Natal. O Natal é uma data muito esperada, é uma data muito linda, uma data que une as famílias. Então, o que a gente tem que levar para essa data? Mais alegria, mais amor, iluminação, que é o que a gente precisa nos momentos de hoje.